Fala galera do canal, tudo certinho com vocês? Graças ao nosso bom Deus! Gente, estou trazendo mais uma novidade aqui do canal e antes de começar eu quero pedir a vocês que ainda não são inscritos se inscreve no canal, ativa o sininho, porque todas as vezes que colocarmos um vídeo novo aqui no ar o youtuber vai te notificar informando que tem novidade aqui e segue a gente também no Instagram qualquer dúvida, deixa lá no direct, por áudio, por vídeo, por escrito, como for, a gente vai estar trazendo a resposta para vocês olha só, eu estou trazendo para vocês aqui hoje, é sobre o AdSense, tá? se você tem alguma dúvida com respeito ao AdSense, pagamentos, datas de pagamento, prazo da carta, monetização no youtuber pode deixar sim nos comentários e no direct, como eu falei no começo do vídeo porque a gente está fazendo diferente agora, está fazendo dessa forma nesse vídeo porque assim a gente vai direto à sua situação se você tem alguma dúvida, você vai deixar sua pergunta e o mais rápido que a gente puder vai trazer a resposta para vocês ah, eu tenho duas dúvidas, pode deixar duas, três, quantas vocês necessitarem a gente vai estar respondendo vocês, tá? porque se eu fosse colocar um vídeo muito comprido, muito grande, talvez ia prender vocês aí na frente do seu smartphone, do seu computador e bem provável, de alguns casos, você não ter a resposta dentro desse vídeo então, como fica mais fácil, você pergunta e a gente vai estar respondendo, tá certo? por um desses dois meios aí, ou abaixo nos comentários ou então no direct pode deixar um áudio, pode deixar um vídeo, como você achar melhor e mais fácil pra vocês tá certo? mas não esquece de se inscrever no canal e seguir a gente porque isso vai manter uma comunicação muito melhor e muito mais fácil eu mesmo passei por essa dificuldade em não ter encontrado resposta para algumas perguntas minhas então, por esse motivo, hoje com mais propriedade eu posso estar falando do assunto e estar ajudando a muita gente, tá certo? um forte abraço, o nosso Senhor Jesus abençoe a todos e valeu!